Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querido irmã, nós estamos na primeira semana da quaresma deste ano, 2021. O Evangelho de hoje, retirado de Mateus capítulo 7, dos versículos 7 a 12, nos coloca diante de uma imagem muito bonita e muito concreta do nosso Pai, do nosso Pai Serechial. Jesus nos revela o coração do Pai. Muito mais do que uma técnica de oração, na medida em que, como se tivéssemos que fazer pressão para que Deus pudesse dizer sim a todos os nossos pedidos, o Evangelho de hoje nos faz compreender, abraçar, aceitar e experimentar a certeza da bondade do Pai, do Pai que nos ouve, do Pai que nos atende. E o detalhe exatamente desta compreensão, deste trecho do Evangelho, se dá na conclusão dele, quando Jesus pergunta, Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus. É assim que nós encontramos no Evangelho, portanto, a ideia de pedir e receber, procurar e achar, abater a porta e ela ser aberta. E é também a mesma certeza de que existe um Pai amoroso que nos ouve e sabe nos dar tudo aquilo que é bom e necessário para a nossa vida. Então, nós não devemos perder, ficar com a ideia, isto em outro Evangelho, sim, da viúva, da perseverança, da oração, insistentemente. Aqui não é tanto na insistência, mas dizia a bondade de Deus. Exatamente na certeza que Deus é Pai, como nos coloca o Evangelho, sabendo que Ele é bom, este Pai eterno e bom, é que nós devemos rezar, rezar, pedir, bater e, de certa forma, insistir, sim. De tal forma que, na oração, possamos ter a certeza profunda de que, ao final, estaremos prontos para dizer, com muita confiança, seja feita a vossa vontade. A primeira leitura também nos dá um tom de compreensão. Ali nós temos a Rainha Esther clamando por sua vida, clamando intensamente para que Deus a ouça, e não apenas pela sua vida, mas pela vida do seu povo. E, dentro do contexto de quaresma, este trecho retirado do Evangelho de São Mateus, nos coloca diante desta ideia de que nós devemos orar intensamente, dentro de uma experiência de um perigo de morte. E o perigo da morte se dá em torno do pecado. Como a Rainha Esther e tantos homens e mulheres, santos e santas, conhecidos e desconhecidos, que possamos orar com toda insistência, para que o Senhor nos ajude, de modo especial, nesse tempo de quaresma que agora se inicia, a superarmos tudo aquilo que nos afasta do seu amor, nos desvia do caminho, nos leva a ofendê-lo e a desfigurar a imagem do seu Filho em nós. Dirijamos-nos ao Pai, através do Filho, pelo poder e a ação do Espírito Santo, que nos faz com fé deixar de lado todos os medos, todas as imagens erradas a respeito de Deus e deixarmos que o nosso coração de filho e filha se encontre com um coração imenso, eterno, para sempre misericordioso, de Deus que é Pai. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É feliz quem a Deus se confia.